Com quatro anos foi o meu primeiro campeonato. Eu perdi esse campeonato, fiquei nervosa, ansiosa, chorei, mas eu não desisti, eu fui tentando. A minha mãe é professora de natação, era um sonho dela ser nadadora, e aí ela transferiu esse sonho para mim, quando eu tinha um ano e dois meses, ela foi me ensinando, e até hoje eu amo a natação. Eu tenho mais ou menos umas 800 medalhas. Essa minha história toda, uma que é mais importante foi a Olimpíada lá na Turquia, né? E eu consegui, agora o meu objetivo é o mundial aqui no Brasil, é muito importante para mim e para o nosso país. A gente nadou junto no Clube Internacional de Regatas, fiz Educação Física, a gente estudou junto na faculdade, na Unisanta, a gente mantinha um contato. A partir de 2017, a gente começou o treino junto, né, a montar a planilha específica para a Olimpíada. Nosso objetivo é para que ele consiga abaixar o tempo, né, consiga manter essa medalha de ouro e o recorde mundial, né, se possível. E ele vai nadar a semana toda. No total serão seis provas. Ele vai nadar de segunda até sábado. Eu tenho orgulho da comunidade surda, né, e mostrar para eles, os surdos brasileiros, porque falta visibilidade para nós, né? Geralmente o foco é no futebol, mas agora vai ter um mundial aqui no Brasil. Eu já estou preparado, né, para mostrar, para conseguir o meu objetivo. Estou muito confiante. Estou muito confiante.